Este programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Novais Imóveis, credibilidade em alugar e vender o seu imóvel. Novais Imóveis, a imobiliária do presente e do futuro. Praça Demerval Barbosa Moreira, 28, sala 803. Beleza, beleza. Boa noite, senhoras e senhores. E o programa na madruga de novo na pista. Estamos aqui na entrada do SANA, portal do SANA. Daqui a pouquinho você vai conferir tudo o que acontece lá no Festival do Reggae. Aproveitando aí, mandando um forte abraço para o meu amigo Gustavo Barroso e a galera da Novaes Imóveis. Daqui a pouquinho você confere tudo o que rola lá no SANA. É o Na Madruga na Pista. Novais Imóveis, credibilidade em alugar e vender o seu imóvel. Novais Imóveis, a imobiliária do presente e do futuro. Praça Demerval Barbosa Moreira, 28, sala 803. Beleza, beleza. Estamos aqui de novo, aqui, atrás do palco, aqui no Festival de Reggae, aqui no SANA. Tem a galera aqui da Unidade Punho Forte. Oi, irmão, boa noite. Prazer falar contigo aí. Fala um pouquinho hoje aí desse reggae aí, daqui a pouquinho. Muita música boa. Sim, esse evento produzido pela Prefeitura de Macaé, com o Dom Luiz lá da frente, SANA produção e eu, José Rodrigo Zindade Punho Forte, estou aqui na finalidade de... Logo após o Raiz que toca, iremos nos apresentar tocando quatro músicas do repertório. É muito importante poder estar aqui representando a música reggae, representando um trabalho que vem de Niterói, São Gonçalo. É uma satisfação muito grande poder fazer parte desse movimento. A música reggae, uma música que clama por direitos iguais e amor, uma música que prega contra a opressão e opressores, a música que prega entre igualdade, entre nós seres humanos, a música etíope, a música jamaicana, a música africana, a música de Raiz. Quantos integrantes, a banda Unidade Punho Forte? Somos hoje sete integrantes, tá bom? Sendo que hoje irei participar aqui junto com a banda Raiz que toca, tá bom? E também com a banda do Dom Luiz, que estarão no palco. A galera aí de casa, daqui a pouquinho eu vou trocar ideia com o Dom Luiz também, mas agradecendo você, quem é seu amigo aí? Amigo aqui, um grande produtor de eventos. Sou um produtor de eventos aqui da região, somos aqui do Sana aqui, e estamos aí para prestigiar o reggae, o reggae de raiz, o reggae roots, e estamos aí presentes, que nós temos uma firma aqui do Sana, que é só de produção de eventos de reggae. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai trocar ideia com mais gente aqui. É o Na Madruga na Pista, aqui no Sana. Valeu! Beleza, beleza, falando de novo aqui, atrás do palco, daqui a pouquinho vai rolar muito reggae, galera que se amarra, se liga aqui no canal 6. Estamos aqui com a produtora, qual é o seu nome? Patrícia? Boa noite a todos. E aí Patrícia, como é que é fazer esse reggae legal? Eu acho que o Sana tem essa raiz, eu acho que o reggae traz coisa boa, né? Boa noite. Boa noite. É, o reggae, na verdade, é um veículo musical de informação e conscientização política, ecológica e social. Através da música, nós conseguimos atingir nossos objetivos junto à grande massa da população, com propostas ligadas ao meio ambiente, né? O Sana Reggae Festival tem essa proposta, é um evento cultural, educativo e conscientizador. Patrícia, fala pra gente, quem que tá dando essa força? A Prefeitura de Macaé? Pode falar aí. Nós estamos como parceria na Prefeitura de Macaé, que tá dando todo o suporte ao evento, a Fezportur, a Secretaria de Esporte, que tá chegando junto, engrandecendo, abrilhantando o projeto com programação esportiva, vai ter Down Hill, Corrida Ecológica, é muito bacana isso. E hoje, o que que rola aqui no Sabadão hoje? É, hoje vai ter a Prata da Casa, né, que é o cantor de reggae aqui do Sana. Na verdade, ele não é do Sana, ele é o pioneiro do reggae no Rio de Janeiro, e já há 25 anos ele tá morando aqui no Sana. E ele que, na verdade, esse movimento pra chegar onde tá hoje, é graças ao Dom Luiz, né? Eu conheço, o cara é muito bacana, daqui a pouquinho ele vai tá no palco. Daqui a pouquinho ele vai tá no palco aí, com o show, assim, em maio ele vai tá lançando um CD novo, e ele tá hoje nesse show cantando músicas inéditas do novo CD. vale a pena conferir. Beleza, beleza, estamos aqui no palco aqui, ó, daqui a pouquinho vai rolar o show agora. Raízes que tocam, você vai continuar por aqui, pelo Canal 6. Muita gente bonita lá embaixo. Mostra lá, menor. Divação, né? Divação expositiva! Muito obrigado, Senhor! Acabei de agradecer, primeiramente, a Tia Altíssimo, que nos trouxe aqui em segurança, e a cada um aqui presente. Gente, sim, a Tia Altíssimo, a cada irmã, a cada irmã, que se tirou toda a sua casa, pra vir aqui, esse que eu não sei se pode se manifestar. É isso, irmão, união, um rei é união. Por isso, o resto já vai pra frente, vamos chegar pra frente, galera. Vamos pegar a forma de lutada. Raízes que tocam aqui na tela da Tia Altíssimo, tudo aqui no programa, lá madruga. Raízes que tocam aqui na tela da Tia Altíssimo, tudo aqui na tela da Tia Altíssimo. Raízes que tocam aqui na tela da Tia Altíssimo, tudo aqui na tela da Tia Altíssimo, tudo aqui na tela da Tia Altíssimo. E aí, Sanna, vocês estão na vibração positiva? Então, eu quero ouvir, quem tá na vibração positiva, quem tá na vibração positiva, tá o reggae! Reggae! A Babilônia vai cair! Vai a pô! Beleza, beleza, é o programa madruga que invadindo aí, conversar com a galera aqui, que tá achando o reggae, meu irmão, beleza? Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Felipe. E aí, Felipe, o que tá achando o reggae aí, brother? Muito bom, muito bom. Após esse tipo de evento, que principalmente pro lugar aqui, faz muito bem pro pessoal daqui. Você é da onde? Sou de Macaé. De Macaé. Tá sempre aqui no Sanna? Sempre, sempre que posso eu venho visitar o Sanna. Tá com quem aí, irmão? Tô com a minha esposa, meu cunhado, tudo em família. Vamos conversar com o pessoal aqui, apresenta a galera pra gente aí. Oi, tudo bom, tudo bom? Tudo bem. O seu nome? Ivia. O que tá achando o reggae aí, Lívia? Show de bola, muito bom. Sempre aí? Muito bom, sempre que o Sanna, muito bom. E aí, irmão, beleza, brother? Tranquilo. De Macaé também? Também. Curtindo o reggaezinho, é bom demais. Com certeza. Beleza aí, irmão, beleza, brother? Beleza, brother. O que tá achando o reggae aí, tá maneiro? Maneiro, maneiro. Reggae raiz é sempre bom, né? É da onde? Eu sou de Campos. E aí, vim só pro reggae, irmão? Vim só pro festival, pô. Vim só pro quem aí? Tá aí, essa galera aí, ó. Comedinha, faz. Comedinha. Tá todo mundo acompanhado aí, vai arrumar uma mulher maneira aí. Aí, é só chamar aí, ué. Fala aí, gente boa, beleza, irmão? Vimos aí, de Cardoso e Moreira aí, entendeu? Vai vir aqui no Sanna, curtir esse festival de reggae, maneiro. Tá bom demais, brother? Tá irado. Independente do tempo, ao tempo, tá... São Pedro tá ajudando, então, aí. Valeu, obrigado, brother. E aí, Guilherme, tá gostando aí do reggae, brother? Adorando, isso é a melhor realização do Estado do Brasil. do Rio de Janeiro. Adoro esse apoio ao reggae, Ruth. Tem que continuar sempre, apoiar essa juventude que tá crescendo, aprendendo com os valores do reggae, valores de paz, liberdade, entendeu? Anarquia, esse sistema, tem que aprender a gente, entendeu? Reggae sempre. Você é da onde? Da Zostra. Tá gostando do reggae? Aham. E aí, irmão, beleza, brother? Beleza. O que é o seu nome? De William. E aí, veio também de... Da onde? É, contigo o reggae, lá em Rio das Ois. Do Rio das Ois. Então, só pro reggae. É, isso aí mesmo. Que a Babilônia saia, show que somos mais fortes. É só isso aí, na vibração positiva. A Babilônia, a Babilônia, a Babilônia, a Babilônia. A Babilônia, a Babilônia. A Babilônia, a Babilônia, a Babilônia, a Babilônia. A Babilônia, a Babilônia. 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 A Babilônia.